Então, hoje a gente tem esse convidado especial, o professor Dejalma, eu espero que a gente tenha um momento bastante especial hoje, tá? Estamos transmitindo ao vivo também, então estamos ficando super tecnológicos na disciplina, bem feliz. Pessoal, participem então e aproveitem o momento, tá? Uma boa palestra para vocês, eu vou deixar a palavra para o professor Dejalma, então, que se apresenta melhor para vocês também. Bom dia. Obrigado. Obrigado, professor Luciano. Primeiramente, gostaria de agradecer pela lembrança do meu nome para esta aula, aula palestra, né? Nesta manhã bonita, solarada, eu sou o professor Dejalma Cremonese, trabalho aqui muito próximo do 74A, nas Ciências Sociais, ali atrás do Planetário, E a gente trabalha disciplina ética e felicidade também na universidade. Eu sempre falo essa frase, que aqui na universidade a gente forma excelentes profissionais, da medicina, da engenharia, das áreas das tecnologias, das agrárias. Mas o grande também contribuição nossa e grande preocupação é também formar seres humanos. Eu acho que a universidade tem essa capacidade de formar bons profissionais, mas a nossa área, que é as áreas humanas, eu sou da filosofia e das ciências sociais, é também formar seres humanos. O grande problema hoje que nós estamos enfrentando nas corporações, nas empresas, nas famílias, nas instituições, é os valores. E também trabalhar com o emocional. As pessoas não estão muito bem emocionalmente. Então, se vocês anotarem alguma frase, alguma palavra que eu falar aqui na palestra, vocês vão ser, vão resolver 2% dos problemas de vocês. Já é alguma coisa. Se vocês seguirem essas ideias aqui, e serão 2% mais felizes. Então, 2% ao resolver os problemas e 2% sendo mais felizes já dá 4%. Então, mãos à obra aí. Eu gosto que quando eu falo assim, vocês anotam alguma palavra. Porque na graduação a gente fazia assim. O professor cochilava dando aula e a gente cochilava. Agora o professor deu uma cochilada. No mestrado também, doutorado, tem que anotar algumas palavras, porque depois a gente lembra do que o professor falou. Se bem também que nós estamos gravando aqui para toda a rede do TikTok, que nós estamos utilizando também os mecanismos das redes sociais. O TikTok não é uma plataforma apenas de dancinha, não é uma plataforma apenas de piadas, não é uma plataforma assim. Tipo, quando casais, como é que se chama, pegadinha não, é nesse tipo, tira um sábado, outro assim, futebol, e coisa, e é muito bom o TikTok. Mas também é formação humana. Eu estou utilizando muito essa plataforma para fazer análises políticas, para fazer análises sobre o ser humano. Então, vai ser um momento muito bonito. Eu não quero ser pedante aqui também, maçante com vocês. Vai ser uma manhã muito produtiva, com as ideias que elas me ajudam muito. Então, eu vou começar dizendo, contando uma pequena historinha para vocês, que é uma fábula. Que é contada num livro do teólogo que ainda vive, o Leonardo Boff, que é mais de esquerda. Ele tem um livro que conta que o ser humano tem uma historinha assim. Dizem que por cargas d'águas apareceu num galinheiro um ovo de águia, não sei como. E esse ovo dessa águia foi chocado junto com ovos de galinha, pintinhos. E depois nasceu os filhotes, e essa águia nasceu junto com os pintinhos. E ela notava que tinha alguma diferença dos pintinhos, pelo seu pico, pela sua forma de não conseguir cacarejar. E nem ciscar, mas ela foi se desenvolvendo dentro do galinheiro. E até ficou grande, com um esforço muito grande, ela até tentava ciscar um pouquinho e cacarejar, já estava conseguindo. E aí passou o caçador e viu aquilo no galinheiro, uma águia desproporcional dentro do galinheiro, junto com as galinhas, os pintinhos. E o caçador perguntou, águia, que fazes dentro do galinheiro? E ela respondeu, como que fazes? Eu nasci nesse momento aqui, nesse ambiente, e só passo com muito esforço repetindo o que todo mundo faz. E o caçador disse, mas a tua essência não foi feita para o galinheiro. A tua essência de águia foi feita para planar o alto, o infinito, as montanhas. Não, jamais! Eu nasci aqui e sou assim. E aí o caçador pega essa águia e leva ela lá no cume de uma montanha e joga a águia para o infinito, para o vazio, para o espaço. E a águia cai 15, 30 metros no abismo e, aos poucos, ela se descobre a sua essência de águia e começa a planar. O que quer dizer essa fábula? A essência do ser humano é ser galinha, ciscar, cacarejar e voar daqui até ali? Ou a essência do ser humano é ser águia, planar o alto? Não esqueçam desta alegoria. Nós nascemos para ser galinha? Então, nós nascemos para ser? Ah, que... Mas, professor, hoje eu não estou muito bem. A minha essência hoje é particularmente galinha. Estou cacarejando e meu voo é cinco metros só e cai. Nós nascemos para ser águias ou galinha? Melhorou um pouquinho, mas não tanto. O que nós vamos fazer aqui? Professor, não existe motivação exógena. Ninguém vai motivar vocês de fora para dentro. Eu vou lançar ideias para que vocês descubram dentro de vocês a motivação interna, endógena. Então, cai por terra, toda a linha coach, cai por terra. Hoje, todo mundo é coach, todo mundo é treinador. Eu temo que não exista mais treinados. Todo mundo hoje é palestrante da linha coach. Primeira ideia, manter um... Eu sou muito curioso com as histórias das palavras. De onde surgem as palavras? E eu fui descobrir que a palavra entusiasmo vem do grego. Significa in. Dentro. Tel. Tel significa Deus. A pessoa que tem entusiasmo tem Deus vibrando dentro dela. Agora, vocês conhecem alguma pessoa entusiasmada com a vida? Sim ou não? Vocês são entusiasmados com o curso de vocês? Sim ou não? Vocês são entusiasmados com a vida? Sim ou não? Sim ou não? Vocês têm Deus vibrando dentro de vocês? Sim ou não? Sim. Gostei. Não esqueçam. Já notaram essa palavra aqui? Entusiasmo. Entusiasmo. Olha que palavra linda. Outra palavra que eu gostei de saber é animação. Animação vem de anima, que significa alma. Quem está animado aqui, levanta a mão. De novo. Quem está animado aqui, levanta a mão. As gorilas lá atrás estão lá. Mas não estão. Estão lá em Buenos Aires. Pensamento delas. Quem o senhor está falando animação, sei lá o quê. Animada. Quem está desanimado, do grego desanimado, significa sem alma. Desanimado, desalto, desalto. Desalto. Vocês são animados do dia a dia? Sim ou não? É, professor. É. Pelo jeito aqui. Tem um desânimo total. Olha. Forte isso aqui. Terceiro. Você é otimista ou pessimista? Pessimista? Vambariedade. Tem esse cara aqui chamado Aliano Suassuna, que ele diz nem uma coisa nem outra. Porque o pessimista, tu vai falar com ele, bom dia. O que tu quer dizer com isso? O João também. É bom mesmo. Tu viu que morreu, acidente, separaram. É uma pessoa pessimista. O mundo não dá certo mesmo. O mundo é trabalhar, sofrer e morrer. Como dizia um amigo meu. Pessimista em tudo. Conhece pessoas assim? Eu conheço várias. E o otimista demais é aquele que tu chega na minha vida e trabalha. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Ah, mas onde é que essa pessoa tira tanto otimido para viver? Era uma dada tipoliana, assim. Vê o mundo tudo cor-de-rosa. Ah, que tá bonito, meu Deus. O Aliano Suassuna diz. Nem tão pessimista, nem tão otimista. Mas, ele diz ser realista, esperançoso. Olha que linda essa ideia. Realista é aquele que vê o problema, né? Teu, emocional, da sociedade, da política. Mas tem aquela lógica paulo-freiriana do quê? Do esperançoso. Do esperançoso, não de esperar, né? Esperar, dizia uma velha de 115 anos esperando. Esperançar é verbo. É lutar. Por isso que vocês estão aqui hoje fazendo um curso, se formando como ser humano, como pessoa. Isso é importante. Formação humana, nós precisamos. Então, ser realista. Vamos repetir? Realista. Realista. Então, desanimado mesmo, professor. Eu não sei que esse pessoal tem. Vamos lá. Que sociedade nós vivemos, professor? Uma sociedade difícil. Na sociologia, nós estudamos esse velhinho aqui. Lemos muito. Certamente, os professores já viram falar que se chama Zygmunt. Bauman. Tem que ler esse livrinho. Está no computador de vocês. Como no meu computador, professor? É só baixar em PDF. Quem já leu Bauman, levanta a mão. Nem que seja uma frase. Um colega, dois, três... Olha, os colegas já leu. Bauman. Ele chama isso de sociedade muito rápida, né? Líquida. Todos os valores parecem que passam muito rápido. Os tempos, o consumo, as relações. Tempo atrás, o tempo demorava a passar. Lá no interior, onde eu nasci no arroz do tigre, até os 26 anos, trabalhando na agricultura, o tempo não passava. Era uma eternidade. Um dia, uma semana e um mês. Também, a gente só capinava o dia inteiro. Não tinha outra atividade. Não tinha outra atividade. Só lavrava. Hoje, o tempo, ligações frouxas. Por isso, esse mundo é um mundo que se transforma, né? O nome da Rosa, o filme, aquele do Humberto Eco, que vocês têm que assistir e ler o livro, um velho dizia assim, no mosteiro, é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. É o fim de um mundo que está passando e está se transformando em outro. Na Idade Média, para o Renascimento, Renascimento para a Modernidade. E agora? Quem sabe a Modernidade para a Pós-Modernidade? Então, o mundo que está se transformando, a mudança gera crise, porque nós perdemos os valores antigos e ainda não trilhamos o novo. Então, a igreja está em crise, a economia está em crise, a política está em crise e nós também estamos em crise. Por isso que eu coloquei essa frase aqui de um psicanalista que vocês têm que ler, que se chama Jorge Forbes. Tem várias palestras no YouTube. Ele diz assim, que nós estamos desbuçoados. Repete a palavra. Des... Isso, desbuçoado. O que faz a bússola, professor? A bússola aponta sempre o caminho, o norte. Se nós não temos norte, estamos... Deus norte, amas. Esse dia, eu gosto muito de frases de para-choque de caminhão. É muito filosófico. Estava viajando para a estrada e vi uma frase do para-choque de caminhão que me chamou a atenção. Estava escrito assim, não me siga, também ando perdido. E eu pensei, sabe que esse caminhoneiro tem razão que eu também estou perdido e aqueles que estão atrás de mim também estão perdidos. Porque nós perdemos as referências. Todos nós estamos, como sociedade, um pouco desbussolados. Não sabemos o caminho a seguir. O novo está demorando a parir. O novo está demorando a nascer. E por isso que a gente está ansioso, por isso que a gente está depressivo, por isso que a gente está com doenças crônicas, emocionais e físicas, também em decorrência dessa sociedade. Por quê? Porque a sociedade hoje está trabalhando muito para consumir mais. Aí consome mais e trabalha mais. E é um círculo vicioso. Tem um estudioso que está aqui, o Jeffrey, que diz que as pessoas estão morrendo de tanto trabalhar. De manhã, de tarde, de noite. Sexta, de noite, sábado, de manhã, de tarde, domingo. Grande parte é um estudioso norte-americano. Presta atenção com essa ideia. As pessoas estão aí na rotina. Esse cara aqui vocês têm que ler também. Ele está no computador de vocês para baixar. Ele é um sul-coreano naturalizado alemão, um filósofo chamado Birran Schuham. Birran Schuham. E ele escreveu um livrinho que está no computador de vocês, bem pequenininho, dizendo que a sociedade nossa é uma sociedade do cansado. Pergunta para uma pessoa como é que você está. Estou cansado. Vamos fazer isso? Não posso. Tem que trabalhar. Estou cansado. e ele diz que o cansaço não é porque você está se exigindo muito de você mesmo. Não são o teu chefe. Não é o professor. É você que está sendo tirânico com você mesmo. E ele diz assim, o pior de tudo não é os males do corpo. Ele diz assim, nós estamos morrendo de infarto de quê? Bem embaixo está escrito ali. Infarto de quê? da alma. Estamos infartando a alma. Isso é os velhos, a meia-idade e os jovens. Sabe o que é a alma? Lá no início é aquilo que nós anima. A alma é aquilo que nós anima. Como é que vocês estão animando a alma de vocês? Com o quê? Vocês estão alimentando a alma de vocês como alimenta o corpo? Sim ou não? Com o quê? Quando a gente fala em alma, a gente logo pensa no espiritual, no religioso também. mas você pode alimentar a alma com várias coisas, com aquilo que te alegra. Assistir um filme que você gosta, você está alimentando a tua alma. Ler um romancezinho pequenininho, alimentando a alma. Caminhando no interior, na relva, molhada, tem gente que gosta como eu e aqui eu vejo minha amiga a Mariana que sabe. Eu vou na casa da Mariana caminhar. Ela tem um espaço maravilhoso em contato com a natureza. Para mim, é alimentar a alma. Dar uma caminhada, atirar duas linhas para pescar usando uns peixinhos, eu não penso em nada. Uma literatura, um pôr do sol alimentar a alma. Uma filosofia é alimentar a alma. Não podemos infartar a alma. A nossa alma está desse tamanhozinho assim, pequenininha. Vocês alimentam a alma? Tem gente que alimenta a alma até fazendo comida. Gostam de fazer comida? Eu também gosto de fazer comida. Faço com amor. Me alimenta a alma fazer um bom prato. Que legal, não é? infarto da alma. Birranjuan. Tudo que eu estou falando aqui não é o professor de Jaume que está falando. São autores teóricos que o professor deu para poder transmitir. E lembrem, se vocês colocarem em prática essas ideias, vocês serão 2% mais felizes. Já é alguma coisa. aí nós temos aquilo que todo mundo está falando hoje. Acravamento da síndrome de Bucno, que é uma ansiedade crônica, assédio moral, você tem que estar produzindo, está atingindo profissionais da saúde, alunos, está atingindo bastante pessoas. professor, vamos mudar a vida? Devemos. Vamos mudar o caminho? Podemos mudar um pouquinho. E aqui eu vou lançar algumas ideias. Alguém está acompanhando o TikTok aqui? Uma coleta. Quantos nós temos lá? Três? Ouvindo nós? Não, um pouco mais. Nove? Aí são os meus amigos que eu convidei. Nove já é alguma coisa. Muito obrigado, TikTok. tem algum bravo ali ou não? Responda se eles tem um comentário assim de xingamento, porque às vezes eles começam a xingar. É, estamos vivos, estamos bem? Estamos bem na foto? Estamos bonitos ali? Ali sim, mas na realidade é terrível. Mudar o caminho não é ser moralista, você tem que se converter, tudo que você está fazendo é errado, não é nada disso. Mudar pequenos atos. e aí você tem que ter coragem para dar esse passo. É difícil? Muito. Coragem vem de coração. Quem não coloca coração, emoção, sentimentos naquilo que faz, não consegue fazer bem e fim. Todo dia, quando você acorda, você acorda com amor, você acorda com um propósito, de coragem, de viver aquele dia. segundo, o grande desafio nosso é nos tornar cada vez mais humanos. Isso é uma tese aristotélica. Aristóteles diz que a gente nasce, se não tem pai e mãe em sociedade, é sociabilidade, e a gente não se torna humano. E eu vou falar uma frase muito legal aqui. Que o hábito nos torna excelentes. O que é hábito, professor? Repetição. Quanto mais a gente repetir uma ação, mais a gente se torna bom naquilo lá. Isso é profissionalmente, mas também pessoalmente, na construção de um ser humano. Estou me tornando um ser humano hoje, dia 19, 17, 18 de maio. É a minha última, uma versão mais inédita do meu ser. Eu nunca fui o que estou sendo agora. Ontem já não é mais. Amanhã ainda não sou. Então, hoje, aos meus 54 anos, é a versão inédita de um professor de Jau. Que está se fazendo, está se construindo para se tornar, aqueles gregos na filosofia chamavam de Carlos Agathos, um ser humano bom e belo. Qual é o propósito nosso? Se tornar um ser humano bom, feliz e belo. Então, vocês com 18 anos, 23, 24 ou mais, estão se tornando humanos. Graças a quem? A vocês, aos professores, ao pai, à mãe e à sociedade que vai, e à teoria e à literatura que vai fazendo vocês melhores como seres humanos, mais sensíveis, mais emocionais, mais completos. Essa é a grande missão de cada... Tem gente que não aprende, né? Quanto mais velho, mais chupro. Quanto mais velho, pior. Não se humanizou. E a gente vê tanta gente não humanizada, preconceituosa, racista, homofóbica, misógina. Vai falar com a pessoa já sai dando coixe nas canelas. Para que isso? A primeira coisa do ser humano é bom dia, boa tarde, ser gentil, com licença. Nós perdemos... Eu tenho que falar com meus alunos da universidade. Bom dia, o senhor vai bem? Como é que está? A sensibilidade, nós perdemos até isso. Vocês acham que a gente está se tornando humano? Perdemos a dimensão da humanidade. Terceiro, leio muito Michel Foucault. O último livro dele, bem fácil, ele retoma os gregos. Aliás, não é só Foucault que retoma os gregos. O Marx retornou aos gregos, o Freud retornou aos gregos, o Michel Foucault, o Pierre Hadot. Olha, se a gente quer aprender algo para a vida, a gente tem que ler a filosofia grega, porque ali é sempre atual. E ele fala do cuidado de quem? De si! Gente, ninguém vai cuidar dos outros se a gente não se cuidar de si. O que é cuidar de si, professor? Cuidar do corpo. ter cuidado com o corpo, com aquilo que tu te alimenta, se é saudável ou não, se tu faz exercício, se tu tem um bom sono, quem está dormindo bem está com saúde física e mental. Um sono reparador, um sono profundo. agora, se você tem sobressaltos, tem dificuldades para dormir, alguma coisa, teu corpo está te alertando. Professor de aula está falando isso? Não. Se você ler o Michel Foucault, ele está ali, na hermenêutica do sujeito. 1982, os últimos anos, ele morreu, em 84, dava palestra para 400 pessoas na Universidade de France. Exatamente uma tentativa de reler a filosofia e dizer que a importância é do corpo e alimentar e o cuidado com a alma. Talvez, hoje, nossa sociedade não esteja preparada para cuidar da alma, da essência. Então, parabéns, professora Fernanda. Quando você traz alunos para discutir temas existenciais da vida pertinente, porque eles serão profissionais nas áreas deles. Mas, antes de tudo, serão mães e pais, lideranças, pessoas que vão trabalhar e deverão estar com uma saúde plena, física e mental. Não esqueçam, anotaram aí? Cuidado dele? Vocês estão se cuidando? Quem é que faz exercício três vezes por semana? Caminha, academia, academia, colega, joga um vôlezinho, futebol? Pouca gente, né? Ah, vocês também. E esse cuidado de si, tu sabes que eu tenho uma pesquisa que eu encontrei sete tipos de amores diferentes. Aqui daria ao Fernando uma outra palestra se eles estão interessados na questão do amor. Eu gosto muito dessa aula que eu dou. Tudo, todo mundo sabe que tem o amor erótico, que é o amor pulsão, que é o amor apaixonamento, que é legal. Mas, também tem o amor amizade, que é o amor filia, tem o amor ágape, que é o amor cristão, tem o amor lutos, que é o amor brincalhão, tem o amor pragma, que é o amor interesseiro, é rico, tem uma caminhonete, interesseiro, é, está bem de vida, quem sabe eu vou por aí. É, eu acontecia porque nós, quando eu estudei aqui, eu era bonito antigamente, agora o tempo passou, eu era bonito e simpático, agora o pessoal restou a simpatia, mas o que vão fazer? Quando a gente estava aqui na universidade, a gente era da história, filosofia, a gente com as pastinhas, andava bem jururu para ir para cá, pessoal da engenharia, medicina, ia, ia no ovo, tinha tal de, como é que se chamava aqui o VCE, que cabia 200 pessoas, mas tinha 2 mil pessoas, não sei como é, em porcinho, por lá. Aí as gurias muito interesseiram na época, na época, tipo lá uns 30 anos atrás, elas perguntavam para a gente, aí qual é o curso que tu fazes? E eu dizia, filosofia, história, quando olhava para o lado, ela já não estava mais ali, onde é que foi fulana, de tal? Estava abraçado com o pessoal lá do direito, da medicina, não pegava ninguém na época, hoje em dia deve pegar menos aí, porque a gente era de um curso sem prestígio, o amor próprio significa o quê? Não é egoísmo, gente, não é narcisismo, o amor próprio é fundamental, você não vai, qual é o teu nome é, ou dos seminaristas? Ronaldo, nós que estudamos o seminário, esses valores que a gente aprendeu, qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus, sobre todas as... Amar o próximo, como assim? mesmo, gente, você se ama verdadeiramente? Sim ou não? Quem se ama e se gosta de verdade vai levantar a mão? Levanta a mão, ninguém se ama, vocês não se amam? Como é que vocês vão amar os outros? Se eu não gosto de vocês, ah, professor, eu estou muito gorda, muito magra, muito alto, muito baixo, gente, filateria, é o amor próprio, como é que vocês vão amar os outros se você não se ama? Se cuidam, o corpo, a mente, o espírito, anotaram a palavra do cuidar de si? Anotaram a palavra de amor próprio? Perfeito, outra ideia, vocês sabem que eu sou professor de filosofia, todas as minhas ideias aqui são filosóficas, e nas escolas históricas, existem, aliás, o estoicismo é uma filosofia muito lida hoje, de uma faixa etária de 18 a 25 anos, tem no Youtube uma menina estoica, ela dá aula do estoicismo, gente, é uma guria, todos os vídeos delas explicam o estoicismo, é uma filosofia helênica, que ensina o que é a resignação, aceitar a dor, o sofrimento, mas eles dizem assim, vivam o momento presente, repete, viver o momento presente, tem gente que pensa muito o passado, ah, naquele tempo sim, era bom, principalmente as pessoas de mais idade, sabe o que? eu tenho que sair daqui, eu tenho que fazer aquela, tirar as chiladas, eu tenho que ir para casa, eu tenho que ir na rua, eu tenho que comer, eu tenho que voltar, eu tenho que voltar, eu tenho que lavar roupa, aquele meu namorado, eu tenho que resolver aquilo, eu tenho que discutir a relação, e assim vai, eu tenho que ligar para a mãe, ligar para o pai, a mente de vocês aqui é um turminhão, tequenize, síndrome do pensamento acelerado, TBA, transtorno, calma, respira, respira fundo agora, respira, oxigênio no cérebro, respira, vocês são duros, né, duros de fazer, cara feia e branca, tu é tão linda, por que ele está com um cara tão fechado? Agora ela viu, ela estava pensando lá na morte da pezeira, pior que não, estava concentrada em ti, pá, cara, que jaca ele ia amanhã, hoje, tudo mais, nas redes sociais, outros estão lá no Tik Tok, ah, tem uma colega que está me acompanhando lá, isso mesmo, quantos são, 20, você olha? 4, 12, 13, hã? Baixou? Hã? Viu como o pessoal, o pessoal, como é que vai valorizar no Tik Tok o professor falando de filosofia, monótono, ali parado, velho, mas é isso que a gente consegue, então assim, ah, professor, eu sou meio criança, agora, mas na adolescência, serei feliz, vai para a adolescência, mas não encontrou ainda a felicidade, por quê? Ser feliz, é entrar na universidade, tu entra na universidade, descobre que a felicidade, ainda não está linda, é uma verdade, mas quando eu me formar, ser técnico, aí eu vou começar a trabalhar para ser feliz, aí você começa a trabalhar e descobre que a felicidade não está ainda ali, calma, antes da aposentadoria, essa aí já está bem lá na frente, está com 18 anos, mas está pensando lá na aposentadoria, parabéns, colega, mas é isso mesmo, mas antes daí que tu tem um emprego, começa a trabalhar, a felicidade não está aí, agora tu é feliz? Não, eu tenho que casar primeiro, para não ser feliz mesmo, aí sim, quero ter uma fala, eu sou casado há 23 anos, às vezes eu penso em separar, mas não, aí tem as dívidas, quem é que vai pagar? Tu, eu? Não, aí tu, eu também não, então ficamos juntos um pouco, até pagar as dívidas, e assim vai a vida toda, e aí, aqui é o que a colega fala, mas quando eu me aposentar, né colega, eu vou começar a ser feliz, só que tem um detalhe, quando eu estou aposentado, eu estou bem pertinho do carro da boa esperança, não é verdade? Aposentadoria significa que a vida passou, estou prestes a morrer, tchau, estou me despedindo, e vocês perderam a oportunidade, lá naquele, naquele momento que vocês estão agora, de ser feliz, vocês estão com a cara de, não vou dizer, hã? Tacho, é, caralho, tacho, vocês deviam estar na melhor fase da vida, mas estão ali, é, que vida brada, e aí, calma, não terminou ainda, dá um peripaque, do professor de Jal, uma paralisa, todo o lado dele, está lá na cama, no hospital, e a mulher está bem faceiro do lado, para quando é que esse cara vai embora de uma vez, aí chama o padre, o pastor, para dar a distribuição para ele, e o padre chega assim, calma de Jal, mas, que o melhor ainda está para frente, ele diz, puta que pariu, sentido? Você adianta uma vida toda aqui, para ganhar o céu, que a gente não sabe, que existe, ou não, vocês estão percebendo, que a felicidade sempre está lá na frente, que nem, rabo de cachorro, que parece brincar, e nunca alcança, com uma cenoura, que o, que a lebre sempre corre atrás, o coelho, e nunca alcança, gente, aqui, agora, aqui, agora, significa, exatamente isso, carpe diem, carpe diem, vocês já viram tatuagem, já viram nas redes sociais, é aproveitar o máximo, a vida aqui, mas não aproveitar o máximo, no sentido assim, hedônico, do prazer, ah, vamos comer tudo, que eu tenho, os romanos, quando perceberam, que os godos, visigodos, os estrogodos, viriam, para destruir Roma, o Horácio, cunhou, esse carpe diem, não temos futuro, vamos comer tudo agora, fazer sexo, tomar vinho, porque amanhã, é uma incógnita, não é isso, aproveitar o dia, significa, sorver, os mínimos detalhes, da existência, aqui, e agora, prestar atenção, nas mínimas coisas, da vida, se podes olhar, veja, se podes ver, repara, escrevam aí, a palavra reparar, reparar a vida, prestar atenção, nas pequenas coisas, que dão sentido, a existência de vocês, o que que dá sentido, a existência de vocês, onde vocês se alegram, é ali que vocês tem que ficar, se é junto com o pai, junto com a mãe, junto com o filho, junto com os amigos, estudando, trabalhando, é ali o lugar de vocês, reparar, um pôr do sol, reparar, o orvalho, da manhã, da grama, reparar o pássaro, reparar os mares, reparar, as aves, as montanhas, reparar a casa, materna e paterna, que você nasceu, reparar o sorriso, da mãe e do pai, o andar deles, porque só quem não tem mais pai e mãe, sabe da dor, e da ausência, de não tê-los mais, se você tem pai e mãe vivos, ainda hoje, chegue em casa, e dê um beijo neles, sim ou não, porque muitas vezes, o pai e a mãe, não te brilham, dá uma discussão, porque são pessoas que a gente ama, quando eu tinha minha mamãezinha velhinha, eu abraçava ela, eu velho desse jeito, já se deitava no coro dela, dormia na cama com ela, tirava a roupa dela, pelava ela, dizia que ele era puta, ela dizia, ah, mas você iria para o banheiro assim, com aquela toalha enrolada, uma vez eu puxei, e ela se apiabou na minha frente, olha que eu saí, ardendo dali, porque eu sabia que esse momento era único, por isso que, uma palavra que eu gosto do grego, nostalgia, nostai, significa voltar, para a casa paterna, e materna, colgia, vem de algo, que significa dor, toda vez que eu volto para a minha casa, paterna e materna, dá uma nostalgia, uma saudade, pessoal, a Fernanda convocou hoje para vir o Fábio Júnior, aqui também cantar para vocês, mas como ele não pôde vir, tem outra atividade, eu vou cantar uma música para vocês, tipo karaokê, quando a gente lembra da mãe, lembra do pai, quem foi? eu gosto quando as pessoas dão risada, tem que dar risada, é, vou cantar uma música aqui, vocês conhecem essa música, vamos ver, é que sem óculos eu não enxergo, olha o karaokê, olá, Apenas você tem o dom de mudar meu destino, é só bem tocar com seus olhos, pareço menino, tá nesse colo lindo, não me surpreende, estou menino, mas nasci na frente, eu não sou mais comigo, você tem a luz que ilumina, o nosso caminho, é, depois de você, descobri que eu não sou mais, só assim, você é o amor que a vida, e Deus presente, são homem maduro, Deus nasceu à frente, o abençoe, vocês, você me abraça, e a tristeza vai embora, a dor que existe, fica na porta, pra fora, a gente briga, mas é coisa que acontece, logo o coração esquece, sabe por quê? o que a gente se adora, de novo, você me abraça, o amor que existe, fica na porta, pra fora, a gente briga, mas é coisa que acontece, logo o coração esquece, sabe por quê? o amor que a gente se adora, as pessoas que a gente briga, as pessoas que a gente vai ser, a mãe, o pai, o amigo, o namorado, a namorada, é uma verdade, ninguém conhece essa música, ninguém conhece, uma só duas, ai, o que pode fazer comigo? três, oitado, vou se entender disso hoje, você tem a luz, que ilumina, o nosso caminho, depois de você, descobri, que eu não sou mais, sozinho, você é o amor, que a vida, me deu de presente, seu nome, maturou, mas na sua frente, parece o meu, agora vocês tem que cantar, você, isso, a dor que existe, fica na porta, pra fora, a gente briga, mas é coisa que acontece, isso, vamos saindo, de novo, você me abraça, fica na porta, tá saindo um sorriso, tá saindo um sorriso, que gente, dura do coração, mais uma vez, vai terminar, você me abraça, minha tristeza, vai embora, a dor que existe, fica na porta, vai fora, a gente briga, mas é coisa que acontece, novo o coração, esquece, por que a gente se adora, que palmas, que lindo, viu, como você sabe cantar, você sabe bater palmas, você sabe sorrir, que lindo, olha só, vamos lá, estamos quase no final, professora, ah, que interessante, Facundo Cabral, é um poeta argentino, interessante, que ele fala, hoje o problema, não é ansiedade, não é depressão, não é, Bornhausen, não é, que diz, não é nada, é distração, nós estamos distraídos, para aquilo, que é essencial, que é essencial, na nossa vida, que é o que é professor? Somos nós mesmos, distraídos, com o nosso corpo, distraídos, com a nossa alma, distraídos, com os nossos amigos, distraídos, com os nossos pais, estamos distraídos, com os nossos filhos, estamos distraídos, para aquilo, que é essencial na vida, distraídos, com as montanhas, distraídos, com a terra, com a água, com o fogo, por isso, que quando a gente, sai sozinho, e acampa, a gente está ali, ligado, aos quatro elementos, da natureza, com a terra, com a água, e com o fogo, a gente é isso, tudo, estamos distraídos, para aquilo, que é essencial, leia o Facundo Cabral, o poeta, cantor argentino, falecido já, vocês vão descobrir, maravilhas, nessa, teoria dele, gente, outra coisa, que eu bato muito, não vou, Dante Alighieri, foi um cara, que escreveu, A Divina Comédia, mas, como algumas apresentadoras, uma vez, perguntadas, que livro, você está lendo agora, ela respondeu assim, um livro de comédia, mas, qual é o livro, A Divina Comédia, mas, não é de comédia, então, acho que ela não leu, A Divina Comédia, Dante e Virgínio, eles vão visitando, o purgatório, o céu e o inferno, aliás, na porteira, na porta do inferno, tem uma frase, muito legal, que diz assim, deixai a voz, que entrais, toda a esperança, o letroto chega no lugar, assim, você que tem esperança, aqui, não vale nada, e segundo momento, que eu li, no canto 7, o Dante perguntou, para o porteiro, essas pessoas que morreram, por que estão aqui? E aí, vem a frase, com mágoas, que não podem ser contadas, mágoas no coração, e aí, me pegou, pela calça curta, quando olhei essa frase, mágoas, o que são mágoas? ressentimentos, rei do grego, sempre rei, aquele sentimento que volta, ressentido com alguém, magoado com alguém, com certa raiva, rancor, e chega até o, ótimo, depois que eu li essa frase, eu não, fiquei magoado com mais ninguém, resolvi os meus problemas, que eu tinha, temágoas, aquela pessoa me magoou muito, me machucou muito, vai lá e converse com ela, olha, eu fui mal contigo, desculpa, vamos zerar o cronômetro, a partir de agora, pergunto, vocês tem mágoas no coração? não precisa levantar a mão, só pensa, tem mágoas? tem um rancorzinho? tem um ódiozinho? tem uma raivinha? vamos lá, está na hora, liberta, o sentimento, que tem de ruim, Shakespeare dizia, que quando você toma uma taça, você pensa, que está tomando vinho, mas você está se envenenando, a si próprio, com aquele ressentimento, para mim, é forte isso aqui, para terminar, buscar sempre o silêncio, buscar sempre a contemplação, contemplar é olhar com cuidado, tirem esse tempo, na vida de vocês, cinco minutos, da vida, do dia, bota uma música ambiental, oriental, quero mate, tem mate aí? me dá um, no sentido de, olhar para dentro de si mesmo, contemplar a si mesmo, diz aqui, afastar-se do purpurinho, muitas vezes, nós precisamos se afastar das redes sociais, um pouquinho, para a gente ficar com aquilo que é mais essencial, na nossa vida, que somos nós mesmos, perfeito? vou aproveitar e tomar um matizinho, que na verdade, estamos terminando, eu gostaria de colocar mais uma ideia, o último, a chamada já está passando aí, que não assiste, que não assiste, já vai lá, não esperar pelo epitáfio, epitáfio, você sabe o que é, tem até uma música, do, de quem, como é que é, do, dos titãs, devia ter, amado mais, chorado menos, visto o pôr do sol, mas por que, que nós vamos esperar a aposentadoria? Por que, que nós vamos esperar o fim de tudo? Não espere pelo epitáfio, pelo fim, você sabe o que é epitáfio? É aquela frase, que você, bota no túmulo, aqui jaz, fulano de tal, eu já escuto de meu epitáfio, aqui jaz, professor de jaz, não gordinho feliz, que comeu o que quis, uma boa, né? É bom, é boa, cada um escolhe o seu, né? Eu tinha uma tia solteirona, lá no interior, avó, tia avó, que nunca conseguiu casar na vida, ela era muito ranzins, tentou ser freira, não deu certo, lá no interior, também namorou um solteirão, também não deu certo, aí ela desistiu da vida, não casou com ninguém, morou sozinha, fez o seu túmulo, e colocou um epitáfio, até hoje, me arrepia, ela colocou assim, devolvida, sem uso, gostei da risada da prof. Fernanda, ela saiu lá de dentro, tem gente que ainda não riu, porque não entendeu, daqui uma meia hora, a namorada, o namorado, contava a piada na quarta, no domingo, ela ia rir, demorava um pouco, ou ele, né? Minhas queridas, minhas queridas, obrigado, que eu vou cantar agora, muito obrigado pela atenção, professora Fernanda, professores, e se esse momento, que serviu aqui, para a gente dialogar, alguma coisa, serviu para vocês, pelo menos, dar uma risadinha, se alegrar um pouco, e essas, eu gostei que muita gente anotou, algumas palavras, leiam de novo, vão aqui no TikTok, depois eu vou colocar aqui, colocar no YouTube também, para a ideia, e eu gostaria de presentear vocês, com duas músicas, para a gente se alegrar, para ir embora, pode ser? Se vocês gostaram, quem gostou, levanta a mão, é, tem uns que não gostaram do vídeo, muito obrigado, então, vocês querem cantar comigo? Tem tempo para isso? Tem. Dá para cantar uma música? Dá. Tá, então vamos lá. Pergunta nenhuma, né professora? Nenhuma, não precisa, não precisa perguntar. Vamos ver aqui, o que nós vamos escolher, nossa... Eu gosto de cantar, essa aqui com vocês, essa aqui, todo mundo que foi nos bairros, no interior, cantar. De pé? Vamos? De pé? De pé? De pé? Dançando. Vocês são duro, tem coração. tudo vai mudar em mim, só depende de quem? De você, de você, sentindo que eu tenho, enfim, está no sangue, deixa assim, só as canções de amor, me fazem, tem, 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 virar de emoção, numa magia, brinda, aquece o coração. Você! Eu quero uma canção que libera as emoções Pra cantar, pra dançar, pra sonhar Só uma canção que libera as emoções Pra cantar, pra dançar, pra sonhar Somos são textos, liberdade humana A brisa em cima de Deus está Vista-se dos sonhos Que existe dentro de você Não existem regras pra viver Vou sair daqui muito mais animado que quando eu cheguei Com a animação de vocês É contagiante Animação que eu nunca vi na vida De novo Tudo vai mudar em mim Só depende de você O sentimento eu tenho, enfim Só no sangue, deixa assim Só umas canções de amor me fazem O que? Tenderá de me mostrar Numa magia linda Aquece o coração Eu quero uma canção Só uma palavra Só uma animada Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Só uma Vai de palco Libera as emoções Pra cantar, pra dançar, pra dançar Solte-se o seu vento Sinta a esperdade Aquece o seu vento Aquece o seu vento Aquece o seu vento Vista-se de sonhos Vista-se de sonhos Vista-se de sonhos Vista-se dentro de você Não existem regras pra viver Vem com a dança Sacusco no palco Lá em Acuto Fala igual Oi, Silvio Matins Só cantando agora Eu quero uma canção Que libera as emoções Pra cantar, pra dançar, pra dançar Só uma canção Que libera as emoções Pra cantar, pra dançar Solte-se o seu vento Sinta a esperdade Aquece o seu vento Vista-se de sonhos Vista-se de sonhos Vista-se dentro de você Não existem regras pra viver Palmas, agora sim, você Quem disse que vocês não estão animados Muito bonita Agora pra terminar É uma música de bandinha Quem gosta de bandinha? Profei Ah, profei ali, tá, desculpa Vamos lá então Ah, mas isso aqui é legal Eu fui no bairro lá Perigosa e vida Dançando Ei, mas tão mal Quem não dançou sabões que não sabe o que é viver Corpo e alma Vou confessar Nunca mais queria amar Era só ficar, ficar Mas aí do nada Você apareceu Perdoou minha emoção Disse que eu era um fugitivo do amor E me deu ordem de prisão Corri fugir Mas você que acertou Glória ao meu coração Você Ele faz em linda Olha, dançando, ó Que lindo Mas com o toque sexo E se eu for Ele faz em linda Gente de bandida Uma bandida Chama da boca Viva! Palmas, palmas! Isso! E essa eu sei que todo mundo já foi no baile Calma Não, a pessoa que estou Nas caras do meu amor Não vou Escavar, não vou Você disse Eu vou atirar Eu gritei Vou me apaixonar Ative, ative, ative E você atirou Perigosa e linda Gente de bandida Mas com o toque sexo Se eu for Perigosa e linda Gente de bandida Uma bandida Uma bandida Uma bandida Gente de bandida Gente de bandida Mas com o toque sexo Se eu for Perigosa e linda Gente de bandida Uma bandida Uma batida Jeová e linda Uma bandida Uma bandida É uma sábado antiga mesmo Última vez Vamos cantar Perigosa e linda Cheio de bandida Mas com um toque Chegou Perigosa e linda Perigosa e linda Uma bandida Chamada amor Obrigado! No fim ainda deu certo Pessoal, muito obrigada por hoje Obrigada por sorteio de alma Acho que vamos repetir essa dose mais algumas vezes O pessoal mostrou que sabe cantar Só se o pessoal mudar de ânimo O pessoal está muito desanimado Mas acho que agora no final saiu o ânimo É, acho que sim Obrigada gente, até semana que vem Então tá Oh querido Temos que animar, né querido Porque o que nos resta para frente não é muito Obrigado, obrigado Obrigado Eu não desespero É Não, mas pra mim tá bom Obrigado professor diretor Mas ficaram a cabeça agora Não é muito Obrigado, obrigado É, agora sim Deixa só Vou ter o manual em Um abraço Um abraço Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, gente